Semana pra trocar de carro é esta e o local é aqui, na Carro Fácil, que tá com a queima de estoque, Fábio! É isso daí, Fábio. Aqui na Carro Fácil é assim, nós estamos tacando fogo em tudo. E eu, Fábio Dutti, quero acabar com esse estoque aqui, essa semana. Então corre pra Carro Fácil que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida e vou realizar seu sonho. Esta é a semana da queima de estoque na Carro Fácil. Olha só a primeira oferta! Eu dei pra você esta Levina X-Gear 1.8, câmbio automático, o ano dela 2014, tá impecável. Querem ir para a sua garagem nesta semana de R$ 36.900 por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Agora olha só este Palio Fácil, é 1.0, o ano dela 2015, tá impecável de R$ 31.900 por apenas R$ 28.900, eu disse. Só R$ 28.900, agora olha só este Fox, é um Comfort 1.6, o ano é 2015 de R$ 43.900 por R$ 40.900, eu disse. Apenas R$ 40.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. A Gigante do Ilírio, mais uma super oferta. Tuxon, esta é uma GLS 4x2, câmbio automático, o ano é 2011 de R$ 36.900 por apenas R$ 33.900, eu disse. Só R$ 33.900, agora olha só este Nissan Tida, é o modelo RET SL, 1.8, câmbio automático, o ano é 2013 de R$ 34.900 por R$ 31.900, eu disse. Apenas R$ 31.900, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este New Fit LXL 1.4, câmbio automático, o ano dele é 2010 de R$ 36.900 por apenas R$ 33.900, é para queimar com o estoque, Fábio. É isso daí, Fábio, é isso daí. Fábio, venha para a Carro Fácil, não deixe de vir aqui fazer um test drive, agendar a sua visita, que eu tenho uma equipe altamente qualificada para te atender. Temos as melhores taxas, os melhores preços e aqui você realiza o seu sonho. Corre para a Carro Fácil, a Gigante do Ilírio, mais uma empresa do Grupo Barigui. Quer trocar de carro? Então, vem para cá! Fábio! 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 Fábio!